Olá, o governo anunciou nesta quinta-feira, dia 14 de maio, que pagará mais um lote referente à primeira parcela do auxílio emergencial, hoje, sexta-feira, entre hoje e amanhã. Então é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Eu sou o Gil Rodrigues, especialista em finanças, e se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no meu canal, aproveite e se inscreva agora. Basta clicar no botão vermelho aqui logo abaixo do vídeo, onde está escrito inscrever-se, e também clicar no sininho, para você ativar as notificações e ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. Conheça meu blog Dinheiro Que Rende, onde você vai encontrar bastante conteúdo sobre investimentos financeiros de renda fixa, e conheça também minha loja de planilhas, Planilhas to Go, onde você vai encontrar planilhas financeiras prontas para você simular e controlar investimentos financeiros de renda fixa, empréstimos e financiamentos. Se você está esperando o resultado do auxílio emergencial desde o dia 7 de abril, saiba que a notícia pode sair ainda hoje. O presidente da Caixa, em live, do presidente Jair Bolsonaro, informou que entre hoje e amanhã, entre hoje e amanhã, ou seja, entre sexta-feira, que é hoje e amanhã, que é sábado, mais um lote será pago através da Caixa Econômica Federal. Isso se refere à primeira parcela, então fica de olho que o resultado pode sair ainda hoje e você pode ter uma boa notícia. Muitos serão reprovados, infelizmente, mas muitos serão aprovados. Nessa live, ele não divulgou o número de pessoas que irão receber, qual que é o tamanho desse lote, mas ele está prometendo uma entrevista para hoje, às 15 horas da tarde, onde tudo isso será bem detalhado. Então, essa é a notícia que eu tinha para dar, bem rapidinho. Se você gostou desse vídeo, clique no like, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo novo e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Veja o que disse o presidente da Caixa. E outra notícia, presidente. Na sexta-feira, à noite, de sexta para sábado, nós voltamos a pagar mais um lote da parcela 1 que nós estamos recebendo agora do Ministério da Cidadania. Então, são duas boas notícias. E o importante é, vamos pagar mais de 50 milhões de pessoas em outro tempo recorde e isso é uma coisa que nos dá muito orgulho. E para finalizar, são as pessoas que não estavam nem em programas sociais antes. Então, é realmente a pessoa que mais precisa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto